Cansado de lag? Quer jogar como eu? Use Tibia Tunnel, o melhor preço em produtos de Tibia, rei dos coins. Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gaspar e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de Tibia. Vou trazer uma nova série aí pro canal que vai se chamar Tibia Thales. São todas as quests que tem no quest log aqui, nessa parte do Tibia Thales. Deixa eu achar aqui, aqui ó. Olha, tem várias quests, são muitas quests, eu não sei a quantidade, vou deixar o número aí na tela de quantas são, depois eu vou contar e vejo. Mas são bastante quests, então eu vou trazer uma série pro canal falando só dessas quests, desse negócio aqui. E vai estar inclusa também junto com a outra série nossa que é a Zerando Tibia com o Gast. E vamos lá então, pra começar essa quest aqui galera, você vai precisar do Nômade, esse papel do Nômade aqui. Tá o nome aí na tela. Uma cimitarra. Eu tô usando esse canevete aqui, mas você pode usar uma corda, é só a corda que precisa. E um vial de água, beleza? E pra começar a quest aqui... Galera, pra fazer a quest aqui a gente precisa ir em Ankra 1. Falar com o NPC, deixa eu ver o nome dele aqui. Arito, o nome do NPC é Arito. A gente tem que ir lá em Ankra 1 falar com ele. Ele é um comerciante de alimentos. Eu vou estar mostrando aqui o local onde ele fica. É do lado do barco, aqui do lado direito do barco. Ele vem pra Ankra 1 aqui e já... E aí, esse NPC aqui, ó... Arito. Vai falar com ele... Hi. Só dá uma olhada aqui no site pra ver o que tem que falar direitinho. Vai falar... Hi, Nômade. Yes. Vírgula. Aí o... Beleza. Ele vai pegar o seu papel do Nômade lá. E... Beleza. Aí agora a gente tem que ir lá na... 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 Na quest, não. Agora a gente tem que ir lá na Cave. Eu vou passar pelo deserto aqui mesmo. Acelerar pelo deserto aqui. A gente vai ter que ir lá na Cave. Dos Nômades. É... Pra continuar fazendo a quest. Vamos lá. Aí, galera. Voltando aqui agora, ó. Bem no norte aqui do deserto de Ankra 1. A gente vai subindo essa escadinha aqui. Aqui é fácil. Se você colocar a cimitarra... Aqui. Vai contar dois... Pode ver que ela ficou ali, ó. Vai contar dois esquemas pro lado aqui. E vai usar o vial de água. Quando você fizer isso, você vai abrir uma caverna aqui. Você entra nela. E beleza. Dentro dela, você vai... Vai ter o teleporte. E nosso mesmo. A gente vai entrar na Cave. Agora deixa eu só dar uma olhada aqui. Ver o que eu vou precisar de fazer. Beleza. Beleza. Agora eu tenho que... Achar o NPC Murad. Murad. É Murad. E falar com ele alguma coisa sobre o Arito. É... Eu não sei onde que ele fica. Vamos tentar... Procurar ele aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no site. Ver se eu consigo achar ele mais fácil. Pode criar. Eu acho que se eu... Ah, eu vou rodar aqui pra me conhecer a Cave também. Mas se eu vier pela outra entrada... Acho que não tem nada aqui não. Ok. Porque tem Nômade e Scorpion. Eu acho que só esses bichos que tem aqui. Hot Worm também, né? Tem os Hot Worm também. Ok. Só com bicho fraco. Se você quiser caçar aqui... Por par algum char level baixo, dá. Bem tranquilo. Se você quiser usar Stealth Ring também... Os bichos... Nenhum bicho vai te ver. Não sei te informar se é bom pra fazer dinheiro. Essas coisas assim. Caçando aqui. Acho que eu tô meio perdido aqui nessa Cave. Só acho, só. Eu não vou pra do Sul aqui não. Aqui do Sul parece que não tem saída. Vamos pra direita aqui. Aproveito, galera. Como eu tô fazendo a Quest, eu já conheço a Cave. Se vocês também não conhecem a Cave, aí vocês já... Ficam ligeiros como que ela é. Achei o NPC aqui, ó. O NPC aqui. Eu vou falar com ele. Eu vou olhar só. Dá uma olhada aqui. É... É só falar... O que eu vou falar? Arito, né? Arito. E as duas vezes. Pronto. Deu o Quest update. Agora a gente tem que voltar... Lá no Arito. Lá em Ancramun. E reportar a missão pra ele. Pra gente completar aqui. O que que você ganha nessa Quest? A recompensa dela. Você vai ter acesso a essa porta aqui. Você vai ter acesso a essa porta. E também... Nossa, eu baguncei meu negócio aqui tudo. Pera aí. E também você vai... É, a corda nem precisava, né? Só se você não tivesse o Tanyu... É... Exxanitera. Você vai ganhar... Deixa eu ver aqui direitinho. Você vai ganhar 5k. E habilidade de começar a Quest de Nomadland. Nomadland Quest. Essa Nomadland também é uma Quest do Tibetalas. Que eu vou estar trazendo aí. Vou ver se eu... Posso essa semana ainda. Vamos lá. Eu vou acelerar o vídeo aqui um pouquinho. Só pra não ficar muito longo. Aí, galera. Voltando aqui. A gente vai voltar no NPC Arito. Aqui em cima... De onde vem de Parcel. Vou voltar aqui e reportar a missão pra ele. A gente fala Hi. Yes. Aí a gente vai ter que falar uma frase. Aí... Vocês estão vendo aí. E pronto. Completo. Bem... Bem fácil. Bem simples. Eu deixo só... Aqui. Essa aqui. Arito Task. Completo. Sucesso. E é isso aí. Mais uma Quest do... Zerando o Tibet e do Tibetalas. Completa. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no nosso canal. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Deixem o seu like. E valeu. Até a próxima. Cansado de lag? Quer jogar como eu? Use Tibetunel. O melhor preço em produtos de tibia. Rei dos coins.